Oi, meu nome é Pedro, sou shaper e designer aqui na SEVENT, e hoje vou apresentar a Rafale, a nossa Twin Finn. Ela foi desenhada para aqueles surfistas que procuram uma nova sensação dentro do tubo. A sua melhor performance será em ondas a partir de um metro e que sejam fortes, emparedadas e tubulares. Essa prancha vai te oferecer muita projeção e segurança na parede da onda, e ela é indicada para surfistas mais experientes. Ela possui detalhes bem marcantes e eu vou mostrar para vocês agora. O fundo dela é composto por um single concave que se transforma em canaletas profundas, gerando velocidade e estabilidade. As canaletas funcionam quase como uma terceira quilha. A prancha possui um rocker de entrada médio, que te ajuda a ganhar velocidade, entrar na onda e não te deixa imbicar. E tem um rocker de saída médio, que te dá bastante projeção e estabilidade na onda. O volume da prancha está concentrado no centro e as suas bordas são bem baixas, mantendo sempre a prancha dentro da água. E antes das quilhas, se inicia uma linha de edge bem agressiva, para que o surfista tenha uma resposta rápida e segura na onda. O detalhe que mais chama atenção nessa prancha, além dela ser uma biquilha, são as suas canaletas. A sua principal função é estabilizar a prancha, então as quinas que as canaletas criam funcionam praticamente como uma terceira quilha, ajudando e evitando que a prancha derrape lateralmente. A rafale está disponível em poliuretano e elas variam de 6,6 a 7,0 e você pode conferir todas as medidas no nosso site. A rafale é uma twin fin, então você tem que utilizar quilhas específicas para biquilhas, que tem mais áreas. Resumindo, a rafale é uma biquilha feita especialmente para um das grandes tubulares. Ela possui bom remada para você poder antecipar o drop e seu posicionamento na onda. Ela atende surfistas avançados que com certeza terão uma experiência muito diferente do que estão acostumados. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse modelo e outros, acesse nosso site e siga a Servant no Instagram. E agora, clique no card para conferir a rafale em ação. É isso, e até o próximo review! Tchau!